E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia que chegou hoje e pegou todos, mas todos mesmo com muita surpresa, é a notícia sobre a tristeza que chega à casa de Fernanda Montenegro. Vejam só pessoal, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa do Notícia de Agora e vim trazer para vocês aqui mais uma atualização importante do Mundo dos Famosos, onde a atriz Fernanda Montenegro é sem dúvida um dos nomes de maiores sucessos da teledramaturgia do cinema e do teatro de todos os tempos no Brasil. A única atriz brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz tem milhões de seguidores nas redes sociais e é chamada por muitas vezes de cristalzinho por seus fãs. Na manhã deste sábado, a atriz usou suas redes sociais para falar sobre a perda de um importante membro de sua família. Fernanda Montenegro é prima do ator Sérgio Mamberti, que morreu na manhã desta sexta-feira por falência múltipla dos órgãos. O ator estava entubado no hospital Prevent Senior em São Paulo, apresentava infecção nos pulmões e seu óbito foi constatado por falência múltipla dos órgãos. A sua morte pegou fãs, amigos e famosos, desprevenidos e há uma infinidade de homenagens nas redes sociais. A atriz publicou uma foto ao lado do ator, dando um carinhoso beijo em sua cabeça. A legenda escolhida por Fernanda foi a seguinte. A publicação que foi postada em seu Instagram pode ser conferida pelos seus fãs na internet. Rapidamente sua publicação chegou até seus fãs e seguidores, que externaram seus sentimentos e mandaram mensagens carinhosas para a atriz. Dois gigantes, grande legado, escreveu um de seus seguidores, nossos sentimentos, comentou um fã. Outro internauta deixou a mensagem. Querida Fernanda, os mais sinceros sentimentos de toda sua legião de fãs. Sérgio é um dos maiores nomes de sua arte e será sempre lembrado. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.